De novo, a polícia deu um bote certeiro, e esses dois carros estavam vindo de Foz do Iguaçu e foram abordados ali na região de Cambé, pela Polícia Rodoviária Federal. Nos dois carros, os policiais encontraram 720 celulares. Olha lá, olha o tanto, estava abarrotado o carro. A carga foi avaliada em cerca de 800 mil reais. Os motoristas que foram abordados pela PFTS, que pegaram lá em Foz, iam levar para São Paulo. Os dois foram levados para a Polícia Federal, meus amigos. Os carros foram apreendidos, os celulares também, e os dois vão responder a processo. O que acontece com os celulares? Como não devem ser celulares falsificados, são celulares originais, mas que não tiveram recolhimento de imposto, eles são encaminhados para a doação, para escolas, para instituições que fazem bazares. Tipo, a APAI pode receber uma parcela. A APAI organiza o seu bazar lá para poder levantar recursos, faz o bazar e vende num preço mais barato do que o mercado, mas não tão barato como aqueles que foram apreendidos. Olha, estão batendo em cima, hein? Estão batendo em cima. O que estão pegando?